Beleza, então a gente tinha declarado Guerra no Império na ultima live que a gente tava jogando E a Elspeth tinha vindo aqui defender Hergig, né? Já assistiu o Zumbiland de Saga? Não Pode colocar aqui Hummm Cara, mas o heróis dela tá fraco, pelo menos os heróis lendários tem aqui, o Theodor O Theodor é forte E aí, Fred, boa noite Essa música é do Animal Crossing com o Doom lá Tá, aqui, vem pra cá, próximo turn e se joga lá no Império E seja o que Nergo quiser Esse exército aqui, meu, tá lá defendendo a Brasília, né, velho? Grande defesa de Brasília Pode colocar a Maldição Brasília da Melhorada Hummm, aqui Hergig tá dando 12 mil, né? Aqui só mil Tá com quem, pera? De perto só a Draka e eu, né? A Draka não vai querer paz agora A Draka não vai querer paz agora Acho que é válido a gente vir atrapalhar a Hergig aqui Vamo lá A Draka é corajosa, é claro, né, velho? A gente só precisa entregar com os Ogre e acabou Tá, vamos separar essa galera aqui Hummm, vocês aqui Fanáticos vão na frente, né, Padrão Carruagem espera aqui E o resto dos fogos Tem que esperar começar a atirar na galera Lá pra você poder entregar, né? Senão vai dar ruim Talvez eu mante só o Front Breaker e o Bull Orc pra bater no portão Que aí fica mais Fácil de quem ficar tomando tiro de graça Mas primeiro Vamo mandar os fanáticos lá, né? Tomar tiro Olha lá, galera, força Vocês conseguem, hein? Aqui, vocês vêm pra cá Não vai correndo, né? Senão vai dar ruim Começar a cair flash a gente manda os Ogres Manáticos Vai começar a cair agora, vamo lá Quebra o portão e depois o Redzugs vai Manáticos Pegue tudo Manáticos Manáticos Tá bem que não tem espingardeira aqui, a guardação tá fraca Você acha que eu posso deixar as coisas mais pertinho Manáticos Looking for me 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 Off we go Off we go Manáticos Manáticos Tá bom, chegou mais da metade viu aqui desse lugar Aqui, não sei dizer se vai chegar mais da metade mas Tá caminhando Poder Pode correr agora que a gente vai colocar a escada A gente chega perto e coloca a escada, por favor A gente chega perto e coloca a escada, por favor Eu acho que isso é suficiente pra limpar lá em cima Eu acho que isso é suficiente pra limpar lá em cima Importante, embora tá cheio de larbadeiro, eu acho que a gente consegue bater né galera Vamos trazer vocês pra cá, jogar um pouco de lança naqueles larbadeiros Protejar um pouco a gente né Explorando os lotes Precisa Vem Destruir boa parte do império, hoje eu estou satisfeito já No nosso portal Descubra Chariot Chaos Perceba rápido! Precisa isso! Desculpe-nos! Não, guarde-os! Não, não, guarde-os! Nós queremos os olhos! Vem ao lado de nós! Facções do Jinergo baseado no Vermintide Aí, agora estão acertando Ok, Whiskyt, Viking Game Boa noite, tudo bem? Esse Final Ski aqui vai morrer bonito E vocês era pra Start É só tentar, Viking Rui no fácil, pega uma facção Que não tem muita complexidade, tipo império Que a facção é toda humana Praticamente, não tem muita coisa a se perder Tem uma mecânica sinistra É só prática mesmo Também não era acostumado a jogar Total War Mas quando eu comecei, eu comecei a gente perdido Foi o Theodore Buckner Que tá na muralha, né Mas tá tranquilo A galera da muralha se sai vivo Já é vitória Atinga outro grupo agora aqui de armadeiros 64% Fé Fé, bora Yes, baby E aí No 70% Quero mais um jogo ali pra acelerar o processo Que tomando um pouquinho Tinha que teria três jogos desse aí, aqui não é rápido Achei! Chaos tira! Achei! Achei! Que o fogo vai derrubar o futebol! Coloque eles! Achei! Sigmar demanda ser sanguíneo. Perdeu o braço, hein? Vou ouvir... Só uma alarba dada... 99 92 Agora está indo Agora sim Agora sim Partiu Está acontecendo Prata Não Não Pega noz agora Cremla 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 O maior no Criário Cremla Derebeu a morta Derebeu o morto Derebeu a morta Manitores! Crunche o seu sangue! Ogres! Manitores! Munche-los! Ogres atacam! Munche-los! Munche-los! Aí no meio só está Elskis Minha infantil da muralha vai sair vindo ou não? Eu só quero pilhar só e volto pra ripetar o que eu perdi Seu sangue! Manitores! Seu sangue de sangue! Olhe! Minha deus traga! Teodoro matou todo o meu batalhinho Deixa eu fazer o que eu ganho a batalha, pode reclamar vocês Teodoro teclas de glória Irreverso! Os deus que nos abandonaram! Irreverso! Boa noite! Chaios! Eleva a Slaughter! Não consegue quebrar a muralha, né Overse? Não! O mod não reconhece vocês com a unidade monstrosa pra quebrar a muralha Se lhe é mod dessas! E Adrig, boa noite, tudo bem? Corre na campanha mais, velho! Veja, eu vou te matar! A Bufa não, não! 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 Se você bufou você quer causar medo e pavor no Ogro Não funciona, meu filho Vocês não querem defender o meio? Eu! 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 Se você não quer defender o meio, eu pego, né? Não pode bom mesmo que você é um rebelde? Não! O rebelde não vai ter nada especial, cara. Não tem senhor lindário. Eu acho que nem tem isso no Warhammer. Sério, cuida medieval, eu acho. O Graiara pegou meio, amigo. Mas ainda não tive retorno. Vamos pilhar, primeiramente. Aí! Frasco com sangue de troll. É repugnante, mas virar uma dose de sangue de troll mais da coragem do usuário. Que é tomado por uma sangue do lenço insaciável. Força da arma mais 15% e habilidade de frasco com sangue de troll. Torna o cara inabalável. Ok. A rosa do cemitério. A magia da morte, talismos mágicos e artefatos míticos não foram suficientes para vencer exércitos superiores. Derrotou Elspad Von Draken. Em vez da magia inicial, mais 10% para exércitos do senhor. Taxa de pesquisa, mais 10% para toda facção. Ok. O que eu faço agora? Estabeleceu quanto eu vou ter que atacar de novo. Eles tem exército aqui em cima? Não. Eles tem exército aqui em baixo? Em Perbed, ele tem um. Owen Kruggenheim, algum dos dois. Altdorf, tem alguém? Tem alguém lá recrutando. Eu acho que eu vou ter que voltar mesmo e... Ah, quer saber. Estabeleu escuta aí, vai. Tá sim. Depois eu ataco de novo. Mais importante. Você volta um turno para recrutar as unidades aí, né? Overdaneado ele tá quase. E além dessa ordaneada, a gente pode colocar... Um monte da praia de censar é uma boa. É caro, mas... Vai compensar. Cultista já tem quatro, né? Quatro cultistas. Quatro cultistas. E... o que mais? Uma catapulta e uma garrapeste. Dominância! Tá não tem nada para melhorar, então é isso. Próximo turno do portal em Altdorf. Vamos lá atacar o máximo possível possível. Vamos atacar o máximo possível possível. O que é isso? 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 Agora! Chaos no reino! Move! Agora! Agora! Atenção! 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 TRU que vos��! Entenda-lhe dentro da calle! Atenção! Meu, o cagão do Império tá cuidando de Outdoor, tá? Tá, a morteira já tá rolando Os polidos vêm pra cá A campanha do Troy eu larguei, mano, seriamente Tô cansado, já lhe batei em 50 facções pequenas por causa do que vocês estão todo cagados Vamos tentar tirar essa bateria de foguetes de jogo aqui, mesmo que a gente não mate eles Só quero que eles larguem a bateria de foguetes Escapa, desculpa Já ajuda pra caralho já Agora que chegou na muralha ele fica mais tranquilo pra gente Você não tava com o modo escaramuça, meu filho? Ele é modo guarda? Eu larguei a arte daí, ô cacete Em vez de uma vez Em vez de uma vez No momento de detalhes Mas eu não posso ir Encontre suas famílias Sigma! Skulls! Para o Skullthron! Beleza, o pingardeiro já está quase nas últimas Mira esses montantes aqui da esquerda agora Chaos é magia! Chaos é magia! A Ludwig está ali quase morrendo já Estrolos da Beelys, vamos quebrar o portão ali É, os personagens estão tentando me focar com o parâmetro espiritual Só vamos É, vamos tirar a armadura da secretaria do Império da Beelys em cima Ah, é uma boa O Bater ainda está enchendo o meu saco ali Plague Barrels de Nurgle Eu acho que vou esperar os caras que vieram a porta não se ligarem junto com eles Desculpe eles! Defesa cor para cor para todo mundo em volta aí Siga caçando o Ludwig que está fugindo de mim Ou qualquer herói deles Se eu vou com esse monge da praga ali embaixo Vamos fazer isso, eu voca ele lá Ei, chamamos que o Kultisk pode dar também Mas eu vou sim Eu vou se afinalar o P listedo Pede! Sua esquerda! Magnético! Precação! Precação! Ah! Chaos, Marauderos! O que é o meu 카� da Beelys? A Bateria de Fuzido é uma Powers no Marelo Hebron Rata atralhadora, só que essa parte está limpa, pode subir Quase o nosso portão, hein Qualquer momento Prontos Boa, vamos pegar esse cara aqui, um capetão do Império aí Qual a melhor unidade de Nurgle na sua opinião Cara, eu gosto bastante dos Nurgle São bonitinhos São bonitinhos e demoníacos Os Nurgle Os Nurgle Os Nurgle Os Nurgle Vem 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 Veme Quem é esse cara aqui? Mestre Engenheiro, oh nobre engenheiro! Estou tentando destruir eles! Chaos Knight! Para os mestres! Para os caos de Chaos! Nós estamos destruindo! Muita todos eles! Traga os caos de Chaos das Guardas! Bom, meu irmão! Eles vão me dar! Sim! Traga os caos de Chaos! Move rápido! Nós servimos os deuses! Fechado! Pronto! Pronto! Nós estamos mortos! Vai rápido! Como os mestres dizem! O dragão dele está vindo se matar aí, show! Chega aí dragãozinho, deixa eu colocar uma ideia aqui. Curte o Cthulhu? Lógico que eu curto o Clayton. O Cthulhu! O Cthulhu! O Cthulhu! Grande Clayton! Descobre, mortos! Essa horazinha aqui... Descobre! O Cthulhu! O Cthulhu! O Cthulhu! O Cthulhu! O Cthulhu! O Cthulhu está tomando bala flanqueada, tadinho. O Cthulhu! Ficou rápido! Ficou pronto! Só dando bala na outra cagãozinha que tá de boa ali brigando O que pode dar errado né velho? Caos com maquinaria scaven Surpreso que a gente tá vivo ainda Agora caiu E aí Junior, boa noite beleza Eles estão avançando E aí E aí Vamos trazer esses dois aqui E os plague bearers E aqui o maquinaria scaven Fica aqui ó E aí 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 Agora é o caos! Agora é o caos! Bom, é duas forças diferentes, né? Uma é força de projeto pra ter força na porrada Não dá muito pra comparar, velho Pode nomear unidade? Pode Se quiser nomear senhor, eu tenho esse aqui sem nome ainda O senhor de fogo Eu tenho o maguinho aqui também do... Tem o mesmo nome, geral aleatório É o maguinho da peste, não tem nome É só mandar pelo pedindo um herói que a gente põe Deixa eu abrir aqui pra ver a fila Acho que não tem nada dependente Deixa eu abrir aqui É só um confia que tava aqui Pedindo um herói e a gente tá zerado Agora é o caos! O que? O que? Coronga? Quem é o Coronga? Você é um deus? Para o caos Maguinho pode ser? Coronga Tá, se o Imperio tiver gente aqui Eu acho que ele tem gente aqui Na verdade esse aqui, acho que ele... Ah, aqui ó O ex-militar aqui Então só tem algum outro aqui na... Aqui, já achei Até ele dar essa volta aqui, não vai dar nada Então só passa Tem que ser temática, por favor Nome de cidade também, fica à vontade aí Outdorf tá aqui Itza tá vindo atacar de novo ali A Brasília Mas a Brasília nunca cai né Brasília inabalável na... Indeteira, galera Hum, será que a gente já alcança dali? Aí eu fiquei com surpreso Caralho, maluco, corre hein Tá bom, correu pra caralho Ok, vamo lá brincar então Vários montantes, ex-guarda Olha, ainda bem que eu tirei o negócio de ex-guarda de vocês Porque eles estão aqui todo mundo E a Elspitch, não é que não fica morto nunca, velho É um saco isso O cara correu pro outro lado do mundo, mano Tá, vai vir o reforço dela atrás da gente aqui Então a gente já vai dar um oi pra ele Caloroso aqui É... Vocês... Só uma aqui 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 Eu vou deixar você nesse high ground Depois a gente vai tentar vir pra cá Mas eles chegarem perto Sir, muito melhor R butto Os espantuzos Tem a consagrada lá da Hicks guarda, né Tá uma tela rápida aqui Tablo de suas casas O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Trolls, alcançam! Meus trolls... pra cá. Boa, Dwarve vem pra cá também. Cavalarias vem pra cá. Clague, Berge, Nurgle, cadê vocês? Vem pra cá. Meu amigo, o que você tá fazendo na frente? Tá louco, tá louco, completamente louco. Vamos lá, x-saco desde um pouquinho. Boa, o atalhador trolou, hein, velho. Tá X-Words vim se matar aqui, show. É que esse cara tá vindo ali, ó. Vem pra cá. A guarda de não sei o que. Vem pra cá. Vem pra cá. Os golos escondidos me mandam. Vem para cá, Nurgle. Vem pra cá. 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 Esse cara chegou aqui na minha... Rata treinadora, bicho. Vem pra cá. 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 O Swiftman está morto! O Scarlet, vamos! O Chaos vai morrer! O Scarlet, o Scarlet! O Scarlet, o Scarlet! O Scarlet, o Scarlet! E o Scarlet, o Scarlet! Agora vai morrer! O Scarlet está colado com a Rick's guarda em cima da deda. Por que eles estão correndo, por favor? E aí, cara! O Scarlet, o Scarlet! O Scarlet, o Scarlet! O Scarlet, o Scarlet! O Scarlet! Muito bom! Outdoor segue sendo nossa! Os Scarlet também acham que é tropa eleitoral de Rick's guarda. O Scarlet também acham que é tropa eleitoral de Rick's guarda. É, eles estão na guarda. Qual facção? Eles estão jogando com a tribo... Olha que eu estou no Verminteide! Grita mesmo, irmão! Grita mesmo, que o cavalinho aqui é brabo! Eles estão na dancinha! Olha a dancinha! Pega a dancinha do cavalinho! Você é louco? Vocês estão perseguindo quem, gente? Um engenheiro? O senhor é o Bodvar Bodvar Rib Spreader A gente colocou o romp Costela A gente vai se perseguindo ainda que é todo exército que está sem marcha Vai ter que matar mesmo Mata esse danado Que bom que o nosso exército inteiro vai se regenerando enquanto a gente está perseguindo Então só lucro, jogando de Nurgle e perseguição Falta só você desse lado minha Falta só você desse lado minha Eu duvidei Ah só Ragnarok aí é foda Bom, aqui vamos pegar Sacrifício Só me dá aqui, meu Ganhamos o elmo da discórdia Esse elmo da discórdia assurrado é um elmo de bronze coberto de símbolos ressequidos Que destregar e importar com qualquer agressor Amandona mais 10 e habilidade de elmo da discórdia Atributo severamente morto Nem mesmo a benção de todas as crenças do velho mundo Pode fazer frente a um exército superior Deutou o voo com o marmo severo Defesa corpo a corpo e ataque corpo a corpo Mais 3 para infantarias Clampo do que atacar Midland Midland estava com full stack do meu lado ali Mas vou ajudar, obviamente Agora vem o Boris atacar a gente com um exército muito inferior Que a gente acabou de defender Mas ele tem certeza que a gente consegue atacar, vamos lá O cara vim e pere apanhando com rick's guarda Montante vem me dar com a espada da shinda Pai é mestre em God 4 Você não está nem ligado Nível da gameplay aqui A gameplay em God 4 é altíssimo nível Vou jogar até cair o dedo Vou quebrar mais um contigo de jogo no God 4 Saudade de quebrar contigo de jogo no God 4 Vou esperar essa high ground aqui Olha esse daqui né Tem uma bateria de foguetes lá E está no segundo exército ou no primeiro? Não estou vendo nada aqui Está no segundo Agora se você vai perder de comprar contigo que não tem bateria interna Hã? Por que? Eu comprei o cabo, está suave velho Não ligo de jogar de cabo não God 4 enquanto quebrar de jogo vai ser mal zoado É a mesma coisa velho Não muda nada não O problema aqui é essa tataradora velho Para elas terem um Como acertar eu tenho que colocar elas tipo aqui ó Vai ter que ser tipo aqui Qual que é a previsão para lançar o God 4 na Steam? Só por curiosidade assim de alguém que quer jogar só um pouquinho só Até madrugar por exemplo Eu zerei God 4 2 em uma madrugada agora, a gente sabia? Meu primeiro corujão no pessoal da escola foi zerar God 4 2 em uma madrugada Meu primeiro corujão no pessoal da escola foi zerar God 4 2 em uma madrugada Espero que vocês tirem todas as caixas para o God 4 em uma madrugada Para o God 4 em uma madrugada Vale Bam! Eu quero que você tenha um carro Você não se tornou a liga de chá Nessa ordemieza É uma idadeira Vamos primeiro invocar aqui a galerinha né? Os fanaticos... Opa! Ataque sustenta que tinha ouvido a bateria de foguetes Invocar aqui os fanaticos primeiro Nem cavalaria o cara... Ih carai Fuuuck Aqui na ultima eu chego caindo por três pra cavalaria Ataque sim Pode voltar a atirar... É larbadeiro, larbadeiro Ui! Certeiro! Ui! Ui! Certeiro Morteiro já esta trabalhando também, show Certeiro 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 Cuidado, Marauders! Rapidamente! Sim! Vou ajudar aqui vocês. O Larbadeiro está comendo meus... ...meus... 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 ...nóis... ...emunição, temos. ...vai nesse cara aqui. Muita gente, muita gente. Ele... ...meus... ...mas não topar. Correndo. Os Marauders vão gritar... ...para seu histórico. ...vem vai superar! A vida está descendo, é um negócio importante que esteja acertando Vou deixar os fanáticos seguirem, acho que todo mundo já desistiu Quatro stacks do Império em um turno? Tá bom demais High ground para a vitória, amigos Sem previsão ainda, o importante é que vai vir Mano, sabe o que seria foda pra caralho além de vir em God For? Dante's Inferno Dante's Inferno é um jogo maravilhoso, e é exatamente o God For Nossa, é muito bom Dante's Inferno, como eu queria jogar de novo Percebi que quando eu estou bêbado eu fico carente e corajoso Bom, pelo menos você não vira o bêbado chato né, que tem o famoso bêbado chato Normalmente eu só conheço esse nas vidas O que é esse cara aqui? Engenheiro? É Agora eu vou matar ele Bom, se algum dos dois vem em marcha, tá bom Música 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 Música